Nós temos pelo telefone o coordenador do Centro de Meteorologia, o meteorologista Overlan Amaral, a quem cumprimenta agora. Meu caro Overlan, bom dia! Bom dia, Fabinho. Bom dia a todos. Overlan, havia uma previsão de que hoje seria mais um dia de chuva. Até o momento a chuva não caiu, mas a previsão vai chover durante o dia de hoje. A chuva de hoje será na mesma intensidade da chuva de ontem? Fábio, de fato as previsões eram para o período do dia das 6 horas, 18 horas do dia anterior. Hoje nós estamos na quarta, né? Foi a segunda-feira e deveria se prolongar nas 24 horas, daqueles como aconteceu até ontem. Hoje o que nós temos de hoje até os próximos dias, até o dia 28, são a instabilidade que poderão trazer chuvas. Hoje, por exemplo, nós temos possibilidades de chuvas sobre aqui a Aracaju, como também, sobretudo, litoral, mas chuvas leves ao longo do período da manhã, durante a tarde, o tempo mantém-se nublado, bem como a noite e a madrugada. Então, a chuva não tem tanto aquela frequência que teve nas últimas 24 horas passadas. Essa previsão até a próxima sexta-feira, a chuva deverá ter, quinta ou sexta, a intensidade da chuva que teve terça-feira ou não? Ou teremos essa chuva leve até a sexta-feira? Não, Fábio, exatamente. As chuvas mais intensas foram nas passadas. O que eu quero deixar claro é que nós temos possibilidades de chuvas ao longo desse período. Então, quanto é momento nós podemos ter ocorrências de chuvas, aquelas chuvas localizadas? Eu acho que houve algum problema aí com o áudio. Falou. Não, Avelã, estou lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo. Eu quero dizer que o período maior de chuva foi nas últimas 24 horas passadas. Existem condições de instabilidade e chuvas, mas chuvas localizadas, chuvas leves. Essa chuva que caiu em Aracaju, ela caiu em todo o estado, na região do sertão, no estado inteiro? Caiu em todo o estado. Eu posso lhe dar um balanço aqui das chuvas, por exemplo. Em Aracaju, nós tivemos, até agora, um acumulado de 250 milímetros. Então, até a sexta-feira, nós estávamos com 60 milímetros. Então, atualmente, nós estamos com 250. Então, tivemos, praticamente, 190 a 200 milímetros de chuvas nessas últimas 24 horas. Então, acumulado muito significativo. Nesse mesmo índice e padrão, a região centro-agrestre do estado, no entorno de Itabaiana, também tem um acumulado de 250 milímetros. E já ultrapassa a média climática do mês. Nós temos ainda mais alguns dias para se acrescentar. E, pelo que eu vejo, tem mais chuva para todo o estado, inclusive mais para aquela região. Bem como na região centro-sul, sudo-oeste do estado, que está também dentro de um padrão de normalidade. Teve um acumulado de chuva bem significativo, sobre lagarto, poço verde, simbambias, toda aquela região. Apresentando um índice de mais de 150 milímetros, o que é bem significativo para a climatologia do mês daquela região. Como também no alto sertão, Carira, Glória, nós tivemos uma ocorrência de chuvas já dentro da média do mês, 120 milímetros. Ela declina mais para Poço Redondo, Canibé, que está com uma precipitação média em torno de 50 a 70 milímetros. Então, chove. Choveu e chove em todo o estado. Nesse momento, chove, inclusive, no alto sertão sejupano. Ok, muito obrigado, Avelã, um bom dia para você. Nós conversamos com Avelã Amaral, portanto, para, chove neste momento, segundo ele, chove neste momento no sertão sejupano, o que é muito bom. Agora, em Aracaju, na Grande Aracaju, segundo ele, a previsão é que não haja chuva com tanta intensidade. Está aqui o Coronel Mendes, que é o comandante da Defesa Civil do Estado, é que não haja tanta intensidade como a de ontem. O que para Aracaju é uma notícia boa. Mas você sabe que Avelã Amaral é uma figura muito querida, é um técnico muito competente, mas a turma gosta de brincar muito com Avelã na internet, né? E ontem, veja aí o que é que estava rolando na internet ontem com Avelã. Põe aí, olha, pronto, já... Para presidente, votem quem não mente. Avelã 2018, faça chuva ou faça sol. Essa postagem estava rolando ontem nas redes sociais com o nosso querido Avelã Amaral, mas é uma brincadeira, né? E eu sei que o Avelã leva essas coisas na esportiva, porque a turma brinca muito com ele, porque previsão é previsão. Só quem define se chove ou se não chove é Deus, né? Os homens com os equipamentos que tem fazem as previsões. Mas segundo o Avelã, hoje não deve chover com tanta intensidade como ontem aqui na capital sergipana.